Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque tu és Um alfa, um ômega, um porteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um porteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque tu és Um alfa, um ômega, um porteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um porteiro, um grande eu sou O Emmanuel, tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Todos vão se render ao grande Deus Eu sou Eu sou Eu sou Prostrarei Altos pés E o adorarei Esclamecerá Minha paz Minha paz Quanto vem Meu rei Verão-te a luz de Deus Santa Eu fim Verei Eu entrego o meu caminho ao Senhor Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque tu és Um alfa, um alfa, um ômega, um porteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador O Senhor Sim Equival Um e Obrigado.